Música Lembrança é saudade do tempo passado Eu tenho guardado em meu coração A sombra do tempo aos poucos apagando E os anos passando em recordação Aqui da cidade ainda me lembro No mês de setembro no velho sertão Os campos enverdecem e as águas aumentando E as flores do inverno caindo no chão E na primavera tudo é mais bonito E no infinito as nuvens a correr As plantas florescem, as frutas se pondo Por Deus prometida de breve chover O homem queimando a sua roçada Caso na invernada dava gosto ver Cantava alegre toda a passarada Quando pertencia ao amanhecer Quanta saudade do povo Lada Rosa Gente humilde e de bom coração Nosso abraço ao meu povo roceiro No meu coração E as andorinhas nos ares voando E na imbaúma tem o bem de vir E a sirieda canta na colina E na cameleira chora juriti Ainda existe maiores beleza No velho sertão eu nunca esqueci Paisagem lembrada é trama gravada Eu nunca me esqueço De onde nascer E na imbaúma tem o bem de vir